O programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião promoveu um evento internacional que contou com a especialista italiana em Fenomenologia. A palestra organizada pelo professor José Reinaldo trouxe o tema Sentido do Sagrado, Considerações Fenomenológicas sobre a Experiência Religiosa. Promovida pelo programa de mestrado e doutorado em Ciências da Religião, o evento foi transmitido pelo YouTube e contou com a participação da professora italiana Angela Alisbello. A Fenomenologia da Religião diz respeito a uma área de investigação que se interessa pelas tradições religiosas e pelos fenômenos religiosos em geral, que eu poderia resumir aqui dizendo que é uma vertente que busca a unificação de todos os processos. Angela Alisbello é uma das maiores referências do mundo em Fenomenologia, com vários livros em português. Com tradução de Marcos Vinícius, ela destacou o conceito de experiência religiosa Sentido do Sagrado. Então, essa abertura à transcendência é uma abertura que parte do próprio ser humano? Mas o ser humano, quando se abre a transcendência, segundo Wanderleu, busca uma potência, qualquer coisa de potência, todo poderoso, dizem também os espanhóis, todo poderoso, qualquer coisa de potência. Então, quando o ser humano se abre a essa transcendência, ele busca uma potência, qualquer coisa mais poderosa, que está acima de si. Em português também dizemos todo poderoso. E tivemos a alegria de abrir essa iniciativa, de ter como primeiro evento desse ciclo, a participação da professora Angela Alisbello, que é fundadora do Centro Italiano de Pesquisas em Fenomenologia, é professora catedrática da Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, uma das, talvez, uma das principais vozes a respeito da filosofia na Itália, e especificamente da tradição fenomenológica, que já é bastante conhecida aqui no Brasil, e que tem uma série de livros já publicados e traduzidos aqui no Brasil, desde a década de 90. A palestra, dessa vez, se organizou, sobretudo, ao redor de um dos livros que ela publicou recentemente no Brasil, que tem o título O Sentido do Sagrado, publicado na versão portuguesa pela editora Paulus.